Olá, aqui é o Toro! Se você quiser aprender essa Dragon Slayer do anime e mangá Berserk, continue Bem pessoal, eu vou tentar fazer essa espada do Guts e tal, eu já desenhei ela mais ou menos com base nesse Figma, mais ou menos essa espada do Figma, ela é uma versão um pouquinho mais fininha da espada e tudo mais eu fiz essa aqui por exemplo, que eu tinha feito de papelão e ela ficou bem grossona eu vou tentar fazer uma versão um pouquinho mais fina dela que eu acho que fica um pouco mais interessante e tem vídeo dessa espada que eu já fiz só que em vez de deixar os moldes para você com os desenhos da espada eu não quero focar, eu vou deixar as medidas talvez eu deixe esse desenho ou outro com todas as medidas aqui certinho para vocês, aí vocês veem e fazem certinho, só vocês olharem e fazerem igual eu desenhei também aqui para mim para ter uma noção porque se eu fosse colocar molde, ela é bem grande essa aqui está batendo mais ou menos aqui no meu peito mais ou menos, é bem grande isso aqui se eu vou deixar molde, eu vou ter que deixar muitos moldes para vocês e não vai ficar tão bacana então eu estou fazendo com base nesse Figma aqui, inclusive tem vídeo desse Figma no meu Instagram, no TikTok e tudo mais se vocês quiserem ver, vai lá, review dele certinho bonitinho e é pessoal, é só vocês desenharem aí, pegar as medidas e desenharem basicamente o molde dela porque eu não vou deixar molde é só as medidas mesmo depois de desenhar ela no papelão com as medidas que eu deixei, desenha com régua ou com espada não entendo se eu desenho não, só vai ficar ruim é só vocês cortarem, recomendo que vocês usem com cuidado usa um estilete, sei lá mas com bastante cuidado para não ficar torta depois de recortar igual você viu, isso vai recortar duas dessa parte essa vai ser a parte que vai ficar para fora bem, aí está as duas que eu já recortei essa parte de dentro agora a gente vai medir e vai recortar ela né a gente vai recortar 4 ou 5 dessa parte de dentro aí depois de cortar tudo e eu coloquei ali para ver mais ou menos como é ficar e aí tem todas as camadas né são duas da grande, essas daqui elas são recortadas perfeitamente, tá bom pessoal pode ver que ela não tem, ó tem umas ondinhas mas não tem muitos erros né nela em si, agora essas pequenas aqui pode ver que se você olhar mesmo eu cortei tudo torto, ó foca, foca e tá cheio de ondinha assim, tá todo meio torto mesmo né porque isso aqui não precisa ser cortado lá muito certo né já que ela vai ficar por dentro né então todas as camadas aqui vão juntar e vão ficar dentro da espada né então se eu, deixa eu juntar elas aqui ó elas não precisam ficar 100% certo você vê que se eu juntar mesmo elas, ó elas ficam todas tortas, tá ligado? não precisa ficar sempre certo porque ela vai ficar por dentro né o importante é mesmo essas duas aqui que vão ficar por fora né recomendo você colocar a reguinha para cortar cortar com a tesoura com cuidado e essa aqui não é só para ser estilete né porque tá doendo minha mão já de cortar tesoura posso ser estilete qualquer jeito sem réguas, tô tudo torto mesmo né mas é basicamente essas camadas que a gente vai usar bem pessoal, tá aqui a espada eu comprei esses dois canos aqui esse aqui mais grosso é um de 32mm e esse mais fino é um de 25 né eu marquei ele aqui né essa aqui é a parte calma aí, tá do lado errado vou colocar o lado errado aqui olha aí ó, ele vai começar aqui mais ou menos ó vendo lá dentro da espada né eu vou, na real talvez eu deixe até ele mais para baixo que eu vou amassar ele né B ele vai chegar até aqui né essa parte tem 113cm que é a que vai ficar dentro da espada o cabo, enfim que vai ficar para fora tem 42cm talvez eu diminua até um pouquinho ele porque eu acho que foi um dos meus grande demais porque tem fogo e tudo mais né ah, eu comprei um cat 3 também e essa parte aqui a gente vai tirar né eu não sei quantos centímetros ela tem eu não medir deve ser uns 40cm também mais ou menos então um pouquinho menor que a filha tem uns 40cm beleza né depois esses canos são de 2m porque eles não cortam o tamanho específico do cano né ah, e esse vai dentro desse aqui né depois eu vou enfiar ele aí dentro pra vocês verem né porque aqui não tem espaço bem pessoal tá aqui já cortei o cano né já vou colocar o cap aqui também na pontinha né tá aqui cortado e marcado e já tá um de 25 aqui dentro também né a pontinha dele saindo ali agora uma coisa que eu tenho que fazer vai ser esquentar isso aqui no fogo ó, o de 25 tá aqui dentro e prender eles né porque? porque eu não coloquei um cap desse aqui né um desse aqui ó esse aqui ó esse aqui é um cap um dessa pontinha aqui porque ela é grande né e como vai ficar ali dentro quanto menor esse aqui for melhor né porque se for uma coisa muito grande ele vai acabar zoando tudo né vai ia ter que cortar esse papelão de fora pra ele não ficar saindo não ficar zoado né então vou só dar uma amassadinha no fogão mesmo só dar uma pontinha ali pra o cano de dentro não sair pra ele ficar ali dentro bem preso né bem pessoal já entortei a pontinha né eu não mostrei mas só levar no fogão deixar um tempinho e apertar coloca um pano na mão assim aperta joga um pouquinho de água pra ele endurecer mais rápido né uma coisa que eu percebi eu já tinha percebido antes mas vou falar agora pra vocês pode ver que ele tá torto ele tá meio torto né isso é bem comum de acontecer porque esses canos geralmente eles são eles não ficam em um lugar reto geralmente os tipos não são tão grandes pra deixar em um lugar reto então eu vou ter que cortar aqui dentro vou ter que deixar ele meio torto aqui dentro pra ele sair reto aqui fora né vou tentar fazer essa tentar ter esse jogo de cintura né porque se eu deixar ele retinho retinho ali quando na hora de sair aqui ó deixar tipo ali encaixadinho ele vai ficar ó vai ficar meio torto então tem que dar uma alinhada ali aqui né e tudo mais agora vai vir a parte mais difícil que é essa que eu tava falando né a gente vai ter que pegar essas partes de dentro dentro da espada ali né e fazer o corte certinho pra isso aqui sair né e essa vai ser a parte difícil eu vou tentar fazer o desenho aqui mais ou menos e daí eu já volto pra vocês aí bem pessoal eu coloquei aqui né prendi com umas fitas ali mais ou menos coloquei esse marquinho em volta né do cano né sendo que eu respeito a curva que ele tem ali acho que não vai dar pra subir mas tá meio encurvado esse traço aqui depois eu vou cortar aqui todas as quatro partes né e vou mostrar pra vocês mais ou menos bem pessoal eu cortei o meu papelão inclusive cara isso machuca muito a mão né esse papelão ele tem duas camadinhas ó aqui tá doendo essa parte aqui esse ursinho que tem ali machuca bastante a mão cara cortar com tesoura realmente é muito bom cortar de estilete isso aqui passou o estilete já né pode ver que tá cortado agora é só a gente dar uma dobradinha né inclusive ah de preferência se tiver uma caixa de tv ou algo assim deixa do lado da estampa pra fora se puder né esse lado ó é bem mais liso que esse aqui ó você pode ver que tem um monte de onda agora é só a gente ir dobrando aqui o papelão né só que tem que tomar cuidado pra dobrar certinho né pra ele não ficar zoado né tá ficando mais ou menos assim né já peguei a cola aqui essa aqui é a cola de contato né como que essa cola funciona eu vou pegar aqui vou passar nessa superfície e na outra que eu quero colar e juntar depois de dez minutos né é se você não usar tá tudo na embalagem ele é só ler né é eu vou colar as camadas antes mas na outra e depois vou colar o cano ali no meio também né ó já passei aqui né eu passei na espada e naquela parte ali que a gente vai colar né a cola já tá boa né acho que passou uns dez, cinco minutos ó ela tem que tá ó ela tá seca mas ela tá meio pegajosa né e é só colocar agora tá pulando a janela aqui tá e é só colocar agora uma em cima da outra essa parte eu realmente eu queria gravar mas não tem como porque é uma coisa bem delicada e essa cola ela é muito forte né pelo menos um papelão que eu usei ela mas a VVA ela é muito forte se eu colar uma coisa errada é só rasgando mesmo né bem pessoal consegui aqui né você pode ver essa camada em cima tá zoada porque basicamente eu coloquei quatro camadas e ficou fino ainda esse cano ficou meio pra fora né aí eu falei mano vou ter que colocar mais uma aí eu peguei só que eu não tinha mais esse papelão grande então eu peguei uns retalhos aqui que tava aqui ó tem um monte no chão e coloquei ó agora tá rente aqui ó o papelão não tá pra fora né e vou com essa gambiarra aqui mas vai ficar certo na hora de colar vai ficar bonitinho certinho né e agora é só tacar cola no cano certinho né e colar ele essa parte vai ser difícil né porque essa cola ela meio que sai assim meio zoadinha pra colar essas partes eu vou tentar gravar porque eu acho que sei lá é interessante né aí vai ficar preso aqui bem certinho né bem pessoal eu já colei aqui né certinho algumas partes que eu tava com medo que que eu não sei se aconteceu tipo aqui ó você pode ver ficou meio pra fora essa parte aqui né ai eu acho que dá nada não né bem pessoal eu colei aqui sério ficou gigantesca essa espada tá ligado com alguém que tá acontecendo uma coisa aqui que tá descolando porque a cola que eu tava usando ali no chão ali ela acabou né então não deu pra passar muito tinha que passar mais então tá começando a descolar eu vou reforçar aqui os cantinhos dela com cola quente mesmo aqui por dentro né e essa parte aqui também eu vou colar com cola quente porque é uma parte mais complicadinha né bem pessoal agora a gente vai pegar e cortar vários triângulos pequenininhos como esse aqui né e colocando aqui na espada pra fechar ela eu já coloquei uma aqui atrás do outro lado eu já fiz tudo também né aqui tem um a gente vai colocando aqui no meio assim né ele vai ficar aqui ó certinho né e a gente vai passar cola e vai fechar né e vai fazer isso aqui em toda a extensão da espada eu já fiz um dos lados agora é só fazer desse aqui né é só fazer isso pra ficar mais resistente se eu quiser é só fazer isso em toda a extensão da espada acho que é mais ou menos uns uns 10 por aí 5 6 eu não contei exatamente né coloca conforme necessidade tipo aqui fechou bem então eu não vou colocar tão aqui perto né vou colocar um pouquinho mais pra cá e é né bem pessoal a parte da guarda da espada ela tem uma corrente e eu vou fazer ela aqui na impressora 3D né tá a impressora aqui né e eu vou fazer ela aqui mesmo e eu mexendo também dela não é pra ter feito isso tá vou fazer ela na impressora 3D porque é mais fácil né mas caso vocês não tem ou não queira fazer vocês podem arranjar aquelas correntinhas de plástico né o ruim aqui tem que ser por metro mas eu não sei se é caro ou barato você pode colocar ela que é interessante eu tentar fazer de papelão ou EVA EVA acho que dá pra fazer tá ligado lixando bem certinho dá pra fazer né mas vou fazer com isso aqui porque é bem mais fácil bem pessoal agora a gente vai fazer a parte do pomo da espada eu peguei esse bagulho aqui que é de um tapoeira de bala né que a gente vai fazer um mais ou menos o molde aqui desenhar e fazer aqui né bem pessoal tá aqui né essa parte eu tinha gravado cortando gravado as medidas dela mas o que aconteceu é que não gravou o celular tá zoado e não gravou né eu tava precisando cortar esse cabo né cortar aqui né porque eu tô achando ele muito grande mas vendo assim ó tem o pomo da espada peguei isso aqui pra servir de pomo e o pomo vai ir mais ou menos até aqui né então vai ficar vai ficar bom eu ia cortar até aqui se eu colocasse o pomo ia ficar só com 30cm ou menos né então eu vou deixar do jeito mesmo que fica bom né quando essa parte eu não lembro se eu mostrei as medidas né mas essa parte daqui até aqui no meio ele tem 9,5cm essa pequenininha aqui tem 6cm né sendo que a que vai em cima tem que ter 7cm aqui nessa parte tá bom isso aqui você pode pegar uma tampa um alguma régua alguma coisa de fazer né e bem é basicamente só colar isso aqui aqui né que é meio que a guarda da espada depois tem que deixar depois mexer aqui embaixo pra não ficar aparecendo esse papelão bem pessoal eu refiço essa parte aqui eu já colei aquela ali na espada né mas essa aqui vai ser aquela parte que fica em volta né que tem um bagulhinho assim e tudo mais né e eu marquei aqui fiz a marcação em azul e eu cortei inclusive essa parte de baixo aqui ela é um pouquinho maior ela é um centímetro eu coloquei um centímetro maior do jeito que eu coloquei um centímetro e meio né ela é um pouquinho maior porque ela vai encaixar ali né e daí como dá essa dobrinha e vai dobrar em cima do papelão ela tem que ser um pouquinho maior então eu vou cortar aqui e depois eu mostro pra vocês bem eu já cortei aqui né agora é só colar essas duas partes né e também eu vou ver se eu depois coloco a corrente eu já imprimi uma delas então não sei onde está ah tem aqui ó essa partezinha da corrente né é que vai ficar aqui na nessa parte aqui né eu vou fazer uma mais simples mesmo não sei acho que vou fazer do jeito mesmo e é né bem pessoal pro pomo eu desenhei essa essas imagens parece um caixão ó é que eu não passei canetinha né porque senão vai tirar toda a parte reta aqui né eu desenhei um monte desses bagulhinhos né e eu vou basicamente cortar eles e colar ali e vai ser o pomo né eu ia cortar o cabo dela mas eu decidi não cortar não deixa daquele jeito mesmo bem pessoal já cortei as partes aqui né eu cortei aqui por dentro né e dou uma amassadinha pra gente poder encaixar né acho que com a mão não sei se vou conseguir fazer isso mas ela vai encaixar certinho uma na outra assim né a gente vai colar tudo aqui atrás né assim encaixando aqui e colando né inclusive eu também já cortei e acolei essa parte aqui da guarda da espada pessoal a espada tá praticamente pronta ó tá muito louco a única peça que falta é essa aqui né esse aqui é o 2 bagunho de EVA e o negócio da impressão 3D se eu não tiver impressão 3D você pode comprar aquelas correntes ou entortar um fio alguma coisa né a correntinha que vai aqui eu ainda não imprimir porque a impressão tá com uns probleminhas né então vou imprimir depois né isso eu vou deixar pro lá depois de pintar e tudo mais porque é uma peça mais frágil né e ó ficou gigantesco foi muito louco eu colo o pão pra mim né eu tive que arrancar infelizmente aquela parte de baixo aquele cap né é só trocar a peça que tiver aqui eu coloquei um negócio pro nosso pelo coberto né e uma coisa que vou fazer também é colocar um negócio aqui em volta o papelão né você pega o papelão e tira essa tira de cima aqui ó tira e já ó tira aqui ó fica essas ondinhas né aí ele vai ficar mais ou menos desse jeito aí tu cola aqui em cima né nessa parte em volta que é pra tirar essa textura de papelão e ficar lisinho né eu já fiz isso né pra agressar mais algumas coisas né só colar aqui né e cortar certinho e vai ficar bonitinho vai ficar assim a textura de papelão né e depois disso eu acho que é só pintar aqui já tá pronto bem pessoal eu tô aqui na garagem e eu pintei a espada da cor grafite cara é não é preta é grafite mas se quiser tacar preta tá secando aqui ainda essa parte que eu só ia ver tem um desenho aqui atrás eu passei umas três camadas eu acho que isso não vai sair infelizmente né então é a diga eu tinha dado faz o inverso dela né porque se eu tivesse usado o lado liso dela não tá aqui essa marca né mas beleza tá secando aqui tá ligado já tinha pintado aqui né depois eu vou eu acho que não vou passar fita aqui eu vou só pegar um se você acha papelão aqui vou colocar aqui do lado né e vou ir pintando de prateado aqui eu vou pintar com um tint spray também prateado pode pintar com de potinho mas eu acho que não fica muito bom né é uma coisa muito grande e depois fazer os detalhes né eu inclusive já cortei a faixa pra colocar no cabo dela bem aqui da espada de dia né eu já fiz essa parte aqui também eu nem lembro se eu gravei imprimindo na impressora porque cara essa aqui deu tanto problema eu tive que imprimir umas cinco vezes e tá dando problema né as duas pecinhas aqui tá ligado e ela vai vir eu vou já lixei ela né só pintar agora aí encaixar ela aqui né e colar uma na outra tá ligado e é cara tá ficou muito louco agora não sei se eu coloco sangue nela se eu deixo ela alisona assim mesmo como se eu tiver porque eu lixo em gr clos e ralos 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 Bem pessoal, ela ficou desse jeito aqui, ela é até grande, nem cabe direito aqui, ela tem 1,75m, ficou mais ou menos no tamanho, eu poderia fazer ela maior, que é do Berserk mesmo, ela tem 2 metros e pouco, mas eu desejo fazer mais ou menos no tamanho, porque se você não for um pouco mais alto, os capacete fica bem do mesmo tamanho, porque vai ficar mais condizente, mesmo se eu fizer um cosplay, estou aqui com esse cosplay de Dark Souls, porque Dark Souls tem muita inspiração do Berserk, mas se algum dia você fizer um cosplay do Berserk, já tem espada do mesmo tamanho, para não ficar com aquela coisa gigante, até porque, se eu fizer esse tamanho e tiver um barulho tamanho da porta, não faz tanto sentido, ela ficou bem pesada, papelão, ficou até bem pesadinha, falar a verdade, está até meio difícil equilibrar, eu fiz um tudo de um lugar para colocar ela aqui em cima, aqueles ganchinhos que vocês estão vendo ali, foi um suporte para colocar ela, o cara ficou muito louco, ficou muito da hora, para quem gosta de Berserk, esse aqui é muito da hora, foi gigantesco, foi tamanho real, mas não foi tão difícil que você tem que fazer, pela verdade, acho que é uma coisa que o Pokémon consegue fazer, porque você vai cortar os formatos aqui, colar dentro e tudo mais, há um tempo atrás eu tinha feito uma filhinha também, esse modelo aqui, que é uma filhinha dessa aqui inclusive, esse aqui eu fiz lá um tempo atrás, é o mesmo método, só que maior, e tem também esse aqui, deixa eu ver, esse aqui que eu fiz também com bonequinho, um fungo do Guts, que eu vou terminar eles, eles estão enrolando, vou terminar, devolver nele, tem um monte ali, e incluindo essa espada eu fiquei na dúvida, se eu colocar sangue nela ou não, acho que vou deixar um tempo assim, aí quando eu começar a enjoar dela, sei lá, eu taco um sangue aqui, para deixar mais legal, para dar uma variação de cor, para não estar só nessa cor aqui, só não é a cor das pessoas, a cara ficou muito louco, nem tem muito o que mostrar, porque a espada é bem simples, não tem muitos detalhes, o máximo de detalhes é isso aqui, eu coloquei essa corrente que não tem 3V e tudo mais, o pomo, só tem que tomar cuidado para derrubar tudo, o pomo aqui e tudo mais, mas não tem muito detalhe, é uma espada simples, gigante e massiva né, pra matar dragão, não é pra ser bonita, embora eu também achei ela bem bonita, o cara, é muito louco você faz, eu gostei bastante desse estado, o cara seria muito especial para mim, eu gosto bastante de Berserk, inclusive se você gosta de Berserk, tem muita coisa que eu já fiz de Berserk no canal, eu já fiz um boneco do Guts, já fiz as dragões pequenas, já fiz as espadas do Grift, eu fiz bastante coisa de Berserk pelo canal aqui, então recomendo você dar uma passadinha aí pro canal, de alguma das outras coisas que eu já fiz né, vou ver aqui, tá ligado, e mano, ficou muito louco essa espada, muito louca, nem tem muito o que falar dela né, eu gostei bastante dela, e sei lá mano, gostei bastante, tá ligado, achei muito louco, e é isso, se vocês quiserem fazer até um vídeo aí, dá uma coisa tão interessante de fazer, acho que se você gostar de Berserk e quiser fazer assim, você não precisa ser um expert no assunto, pra poder fazer isso aqui, tá ligado, a única coisa que eu não gostei foi isso aqui ó, não sei se vai dar pra ver no vídeo, esse pano preto não dá pra jogar nada, mas ó, aqui vocês podem ver que dá pra ver aqui o papelão né, a texturinha, uma coisa que eu tinha pensado em fazer, se eu tô indo fazendo, é passar aquela fita, que parece papelão mesmo aqui do lado, e ia tampar isso aqui, né, mas eu vou deixar assim mesmo, até que ela vai ficar no alto, não tô achando muito nela, e tudo mais né, vocês podem falar de EVA também, só que vai gastar bem mais dinheiro, vai ficar as marcas aqui das emendas, porque EVA não é tão grande né, mas vocês podem fazer também, vai ficar bem legal né, e é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilhe aí, vejam outros vídeos do canal, que tem muito boi de Berserk, É isso aí, eu conto muito, eu togo isso aí, né ate mais o a o